Pessoal, vamos falar um pouco aqui da importância de instalar esse ralo aqui e tal, ó, aqui no banheiro, ó, tá, ó, esse ralinho, um ralinho simples, custo aí de 15 a 20 reais de inox, tá, esse ralo aí, pessoal, ele é de passagem, ele vai passar água da área seca aqui, atrás do vaso, para a área molhada, a área onde fica o chuveiro, pelo box, tá. Esse espaço aqui, ó, é onde o pessoal coloca o alumínio do box, tá, e essa parte fica para cá atrás do vaso. Então, é o seguinte, esse aqui é muito importante você deixar, se você tem uma caixinha sifonada atrás do vaso e o outro ralo lá no banheiro jogando aqui, você não precisa, mas se você não tem nenhum ralo aqui, não tem nada, tem só o cano do vaso, onde vai receber o vaso, você não pode esquecer, tá, de deixar esse aqui. O bom, né, quando você faz esse contra-piso aqui, ou esse piso, você deixa uma caída lá para trás do vaso, né, que esse ralo, ele fica sempre escondido atrás do vaso, beleza? Agora eu vou ajeitar o tripé aqui e vamos dar início aqui, eu vou dar umas dicas aqui. Então, aqui, galera, eu avalvo o vaso, tá, e aqui vai o vidro do box, tá, aqui, ó, tem uma diferença, que a área é anulhada e a área é cedo. Então, ó, eu vou fazer esse recorte aqui, então já está cortado, então o que eu fiz? Já coloquei os espaçadores aqui, né, ó, certinho. Vou colocar o recorte, tá, ó, o recorte que eu já vou colocar no lugar, ó, beleza? O que é bom você fazer? Já deixa os espaçadores, deixa ele passando um pouquinho para dentro do box aqui, então o corte do box aqui, ó, vou colocar ele aqui, ó, né, ó, vou colocar o pedaço aqui, porque aqui eu tenho um pedaço de 11,5, que é o corte do piso aqui, tá, vou colocar esse pedaço aqui também, ó, vou colocar ele mais ou menos já certinho ali, tá, gargadinho, com a espessura aqui que eu tenho do rejunte, né, que é o milímetro, tá, vou colocar o ralo aqui em cima, ó, deixando ele passando um pouquinho para dentro, risco, beleza? Ó, risco, vou fazer o corte, vou acertar o piso aqui, e depois eu vou, vou, eu vou fazer o corte lá, pessoal, passar a marquinha, vou fazer o corte, depois eu volto aqui com vocês, para nós acertar o piso e o ralo, beleza? Aí galera, recortei, ó, o que eu falei? Ó, deixei passando um pouquinho para dentro, ó, recortei, esse, eu tenho um vídeo aí, pessoal, mostrando, é, colocando, depois do piso assentado, tá, e esse aqui eu estou mostrando, antes de assentar o piso, ó, o recorte ali, né, ó, ou o piso, que foi inteiro, fazer o corte, assenta o piso, depois você assenta ele, mas eu tenho um aí colocando o, o ralo, depois do piso assentado, vou deixar linkado aqui embaixo. Agora eu vou passar a argamassa ali, galera, eu vou assentar ele, tá, os clips, os espaçadores vêm estar aí, e já eu volto mostrando para vocês ele assentadinho. Aí galera, ó, assentei os recortes, né, ó, agora é muito fácil, ó, vou remover a parte de cima, ó, ele vem com a proteção aqui, tá, com a película, e vou colocar a argamassa e vou assentar ele aí, ó, beleza? Colocar a argamassa e colocar ele. Aí galera, o ralinho está instalado, ó, eu conselho você deixar ele um pouquinho mais baixo do que o piso, né, ó, tá? Para a água cair, porque às vezes fica rente com o piso, às vezes, então deixa ele um pouquinho mais baixo, se você conseguir dar uma, uma inclinaçãozinha para cá, ó, deixa eu só remover essa parte aqui, quer ver? Ó, se você conseguir dar uma inclinadinha para cá, ó, aí vamos perguntar, Pelegrinho, eu posso colocar esse ralo no meu banheiro, só que o meu box é reto, não dá, tem que ter pelo menos a grossura de um piso, tá? Que é o, o, o ralo, ele é na grossura de um piso, para você encaixar ele ali, para a água sair aí, beleza? É isso aí galera, ó, show! Aí galera, o ralinho está instaladinho e tal, ó, então o que que eu fiz? Recortei, coloquei o piso e depois coloquei ele, tá? E o outro que eu fiz depois, eu vou deixar linkado aqui embaixo, beleza? Que a área molhada, que a área seca, a água vai vir aqui, ó, e vai sair ali, beleza? Eu vou mostrar uma situação para vocês aqui, de um lugar que tem o box e não tem esse ralo aí, para nós finalizar o vídeo. Pessoal, então aqui, ó, vou mostrar a situação aqui, ó, tá, ó, aqui a área molhada do chuveiro e aqui a área seca, ó, tá vendo? Ó, não tem ralo de passagem aqui, tá vendo? Ó, olha o que que acontece aí, ó, a água vai acumulando, vai encardindo, ó, tá vendo? Aí se tivesse um ralo de passagem aqui, ó, essa água estava passando daqui para lá, ó, tá vendo? Porque aqui tem um alumínio que impede a passagem. Então aí a criante fica aí com água empossada atrás do box, né, ó, beleza? Beleza? Aqui vai embora legal, né, ó, a área molhada, e aí, tá um problema aí, ó, beleza, então? Pessoal, então tá aí, ó, o vidinho do ralinho aqui, ó, tá? Ó, ralinho de passagem aqui da área seca para a área molhada, beleza? Esse aqui eu passei para vocês, é, cortando o piso antes de assentar ele, tá? Mas o que eu vou deixar linkado aqui embaixo, é um que eu já tinha colocado o piso, eu coloquei, mas eu deixei de propósito, tá? Para poder explicar como que faria para colocar o ralo com o piso já colocado, tá? Foi aí, eu deixei de propósito lá para colocar, mas o certo, na hora que você está sentando o piso, você já faz o recorte, assenta o piso recordado, beleza? Aí você não vai correr o risco aí de estragar nenhum piso com a quinta nada. Seguinte, vou aproveitar, pessoal, já vou agradecer o pessoal de ontem que comentou no vídeo, deixou lá um comentário, um apoio, uma mensagem, tá? Elogiando a gente aí, beleza? Não vou estar citando o nome de todos aqui, pessoal, porque às vezes eu posso estar esquecendo o nome de algum, né? Então, mas Deus que abençoe a todos, né? Que comentou, que deu um apoio, todos que assistiu o vídeo, que acesse o vídeo da gente aí, tá? Que dá uma força para a gente aí no canal, beleza? Isso aí, agora eu estou trabalhando com a saia aqui, estou recortando a saia, mas hoje aí está aí no vídeo aí do raro para vocês, beleza? Pessoal, então é isso aí, Deus abençoe a todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo dia, se Deus quiser, beleza? Tchau, tchau.